Olha lá, Célia, tu não achas que meia dúzia de rissóis de carne é demais? Não, não acho. Não acho porque o Fábio obriga-me a seguir uma dieta própria para grávidas numa tabelazinha. Não me deixa comer nada do que me apetece. E olha, Célia, desejos são desejos. Ou tu queres que o teu filho venha à terra com um cara de ouro ao mutango? Não, exatamente. E é por isso mesmo que eu preciso tanto destes rissóis. Ai, ainda bem que o Arturo o arrastou para o bar da praia. Eu também não preciso a descansar dele. Caramba, nem me dá sinal de vida. Deixou de me atender o telefone, deixou de responder às mensagens. Ficou com ciúmes do Norberto. Mas eu já disse que o Norberto... O Norberto só veio pedir a bênção, já foi embora, caraças! Carlos foi o único que teve coragem de pedir a minha mão ao meu pai. Todos os outros que passaram na minha vida eram uns cobardolos. Nenhum teve coragem de falar com o Sr. Acácio. E olha que todos enchiam a boca para dizer que me amavam. Dá-lhe tempo e espaço. Achas que eu consigo, Célia? A chamar-te. Vês? Boi-se-me-lo. Nunca a voz desta mulher me irritou tanto. Eu tenho o coração apertado, Célia. Boi-se-me-lo. Boi-se-me-lo. Boi-se-me-lo.